O debate virtual está de volta. Eu recebo a psicóloga Karine Dias, que também é especialista em gestão de carreira. A pauta de hoje é a síndrome de burnout. Karine, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre as características dessa síndrome, as principais causas, enfim. Queria que você faça um pouquinho sobre essa inclusão por parte da Organização Mundial da Saúde da síndrome de burnout como uma doença oriunda do esforço do trabalho. Ela deixa de ser uma doença, enfim, de responsabilidade de quem é cometido por ela por ser uma de motivos do esforço do trabalho. Passa a ter também, enfim, vamos dizer, a empresa também passa a ser responsabilizada por essa doença. Fala um pouquinho qual é essa mudança de nomenclatura, o que isso interfere na vida do trabalhador. Rafael, como você perguntou, a síndrome de burnout, ela sai de uma classificação de doença mental, de um problema mental, de um sintoma psíquico. E aí é ressignificado quando ela é desenvolvida e de fato acontece a partir de um esgotamento por excesso de trabalho e relacionado ao ambiente profissional. Então, mesmo que ela tenha algumas outras consequências, a origem é a partir de um ambiente de trabalho, onde tem ali a competitividade, o excesso de atividades laborais, a exposição a determinadas situações recorrentes, onde ali o profissional, num processo, como nós falamos no quadro anterior, não é de um dia para a noite, mas está sendo exposto a essa situação durante muito tempo. Então, quando é revisitado e entra na CID-11, e reconhecido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, de como uma doença ocupacional, onde ali também convida o próprio ambiente corporativo, o ambiente profissional, o empregador, a também ter uma responsabilização pelo que vem acontecendo com esse profissional. Então, é nesse ponto ali que tem muito tênue, mas também muito importante, quando essa síndrome, ela passa a fazer parte de uma questão ocupacional, e aí esse profissional também entra com todas as, não aprofundando muito aqui, mas com todos os benefícios, Exatamente, os benefícios de alguém que tem a necessidade de ser olhado também, quando diagnosticado, por um tempo, o que ele tem ali de benefícios quando ele entra nessa classificação. Então, trazendo para a questão dos profissionais, na maioria das vezes, como eu trouxe isso em momentos anteriores, as empresas possuem ali uma área médica, então essa área médica também entra ali no circuito desse diagnóstico, para além do profissional externo à organização, então estou trazendo aqui de profissionais da área da saúde que diagnosticam essa síndrome nesse profissional, nesse trabalhador, mas a empresa em conjunto, quando dá necessidade de afastamento por um tempo determinado desse profissional, para cuidar ali da sua saúde, tanto mental quanto física, a empresa também começa a mais ainda, não estou dizendo que isso não existe, existe sim, mas mais ainda acompanhar esse quadro desse profissional. Importante um ponto, não que as empresas antes dessa classificação, elas não tenham um olhar também para a saúde, e aí no comum todo desses profissionais, mas cada vez mais sendo convidadas a também olharem para esses aspectos, afinal de contas, esses espaços, eles são constituídos por pessoas. Então, o não olhar para essas pessoas já é também um convite a, opa, o que está acontecendo? Mas o fato de estar isso especificado por um órgão internacional também, enfim, corrobora mais ainda, dá mais ainda, vamos dizer assim, corrobora para que as empresas de fato passem a olhar isso com mais atenção. É importante que as pessoas que são diagnosticadas com a síndrome de burnout, elas procurem um especialista, um advogado, para saber quais são de fato os direitos que elas têm quando vão pedir, um afastamento por invalidez, ou afastamento nessas circunstâncias. Doutora, eu queria que você faça um pouquinho sobre esse novo olhar, essa nova perspectiva que essa inclusão traz das empresas. A gente percebe que as empresas cada vez mais estão preocupadas também com o meio ambiente, por exemplo, em compensar a pegada de carbono, fazer essas compensações para o meio ambiente, mas pode ser que com essa inclusão e com esse novo olhar para a síndrome de burnout, as empresas também passem a ter esse olhar mais interno, mais voltado para os seus colaboradores para eles terem uma saúde melhor, né, doutora? Um ponto que é importante, assim, Rafael, uma vez diagnosticada, o tempo de recuperação, assim, né, de pausa mesmo desse profissional, em detrimento ao que vem potencializando esse quadro. Então, o que eu quero trazer aqui, que é a partir do momento que é diagnosticado e partilhado com o ambiente profissional, e aí quando eu digo partilhado com o ambiente profissional, é o próprio profissional acessar o gestor imediato, né, acessar ali quem, dentro de um ambiente de confiança, né, de segurança psicológica, de contar o que está acontecendo, acionar a própria área médica, né, da organização, onde todos saibam ali minimamente, e até num espaço de confidencialidade, o que está se passando com esse profissional. E que, dependendo, né, dos sintomas, do quadro, do diagnóstico final em si, ele tem ali a necessidade de um afastamento, né, então, quando ele, minimamente os primeiros 15 dias, né, a organização acaba, acaba, vou trazer uma palavra aqui, mas, custeando esse afastamento, né, e na necessidade de expandir esse tempo, né, aí sim entra, e aí eu não quero entrar num lugar de uma especialista, né, da área de trabalho, não sou, mas, entram todos os direitos, né, previdenciários, quando dá necessidade de um maior tempo de afastamento, né, então, até para um tratamento mais intensivo, né, lembrando aqui quais são os tratamentos, né, então, a psicoterapia, em dados momentos, a necessidade também de um acompanhamento psiquiátrico com o uso de alguns medicamentos, e não é uma auto-medicalização, mas é acompanhado por profissionais, né, de saúde mental, um psiquiatra que acompanha ali, juntamente com o psicólogo, um terapeuta, o caso desse, né, desse profissional, mas é partilhar num ambiente de trabalho, o que que tá acontecendo, né, com consigo, né, e aí, aí sim, acho que em tendo uma resistência, acho que a gente já falou aqui das empresas, né, estão cada vez mais conscientes dessas situações, umas mais avançadas, outras não, né, em estágio diferente aí de maturidade de tomada de decisão em relação a esses casos, mas, na grande maioria, olhar pra essas situações, e se isso não for, né, num avanço desse profissional ter ali a oportunidade de se afastar sem ser prejudicado, é importante que ele também esteja respaldado pelos direitos trabalhistas, né, Então, quando você trouxe, né, conversar com um advogado, conversar com mais alguém fora do ambiente profissional, mas que dê ali as diretrizes mais fidedignas, mais embasadas, pra que ele recorra aos direitos que são direitos trabalhistas, né. Karine, pela tua experiência profissional, você viu no dia a dia, ainda existe muito preconceito nesse, você falou a importância de comunicar, né, ao RH ou até o gestor sobre um possível estresse, um possível, enfim, um diagnóstico sobre a síndrome de burnout, ainda existe um pouco de preconceito dentro desse, desse ato de você falar, de você comunicar isso nas empresas, ou enfim, até pra familiares também, como é que lida com isso, qual é a melhor maneira de lidar com esse ato, de se comunicar em relação a isso? Sim, Rafael, infelizmente ainda existe, né, preconceito ou uma evitação de se falar sobre o problema, né, então, a gente acaba estando inserido numa cultura onde as questões psíquicas, mentais, né, psicológicas, elas são tratadas como um tabu, assim, né, como se corpo e mente não fizessem parte de um todo, né, então, às vezes é melhor aceito trazer que o profissional tenha ali, desenvolver uma, alguma questão, uma gastrite, né, do que ser diagnosticado com burnout, com uma ansiedade, com uma síndrome de pânico, com uma depressão, né, Então, é o quanto que esses ambientes que são compostos por pessoas, né, então, ali, cada um na sua, dentro da sua cultura organizacional também, tá aberto a falar sobre, né, então, acho que tem um primeiro ponto, assim, precisamos falar sobre essas questões, que também impactam no dia a dia desses profissionais, né, não tá faltando, não tá faltando ao trabalho, porque não tem, não tá ali com, tá com uma gastrite, mas tá faltando ao trabalho, porque foi diagnosticado com uma, mais uma doença ocupacional, foi diagnosticado aqui, no caso, com burnout. Então, quando eu, eu trouxe o ponto de, do quanto que essas, as organizações estão preparadas, né, existem já áreas, né, de, e aqui no meio, área de gestão de pessoas, área de recursos humanos, né, já bem, falando sobre, e com algumas políticas, políticas, inclusive, com esse olhar mais, mais cuidadoso, mais acolhedor, né, mais profissional, para com os profissionais. Sendo repetitiva, mas, assim, tem já organizações, que já avançaram em muito, nessas, nesse ambiente de cuidado, com os profissionais. Porém, existem outras, outras, né, outros espaços, outros empregadores, que sequer colocam esse assunto numa pauta, que, ao meu ver, é uma pauta muito significativa e estratégica, né, falar sobre a saúde, tanto física, quanto mental, dos profissionais. Então, a reflexão que eu trago aqui, né, o quanto que, que esses assuntos são falados e são colocados numa pauta de gestão de pessoas, né, de gestão, não somente de recursos, né, de produtos, de sistemas, mas gestão de pessoas, né, essas organizações, elas são formadas por pessoas. E o quanto que essas pessoas estão sendo olhadas, né, cuidadas, né. eu trouxe também num, num, num outro momento, esse profissional começar a identificar, se já não identificou dentro do ambiente de, de trabalho, alguém que sinta a confiança de falar sobre, né, então, é, buscar algum par, né, buscar ali, é, o próprio gestor, buscar a área de recursos humanos, né, algumas empresas, elas estão preparadas, né, a própria área de recursos humanos destinando, né, deslocando ali alguns profissionais para tratarem sobre esses assuntos, né, são com agendas mais confidenciais, né, não precisa estar todo mundo sabendo o que está acontecendo, né, uma questão de exposição desnecessária, que aí é um outro, um outro desdobramento aqui, né, qual é o uso que se faz dessas informações, né, então, num cuidado ali de também não expor o profissional, mas de cuidar desse profissional, né. Karine, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que você faça um pouquinho, quais seriam algumas dicas, né, para evitar o, a síndrome de burnout, o que as pessoas podem, é, estarem atentas aí no seu dia a dia, para estarem evitando serem, é, acometidas por assassino. sim, um ponto, é, pouco se fala, né, do como é que a gente previne, né, como são os movimentos preventivos, né, de não deixar chegar num estágio de esgotamento total, né, então, como é que está a agenda, né, não é, não é, não é simples, né, não quero entrar naquela, naquela, num lugar de, ah, é muito simples o que você está falando, vem fazer, né, então, cada um tem ali a sua realidade, né, cada um sabe do, do, quantos atravessamentos se tem para além das agendas profissionais, né, mas um convite, assim, no, no simples do simples, né, o mínimo que é possível de algo que você goste de fazer que te dê prazer, né, então, é sentar com calma e tomar um café, né, é, num intervalo entre uma, uma reunião e outra, levantar, né, esticar o corpo, beber uma água, ir até a janela, né, olhar como é que está o dia, né, pra além disso, assim, um convite a fazer exercícios físicos, né, é, cuidar ali da, dos momentos de, de pausa, né, não precisa, é, olhar pra gente e falar assim, precisa caber uma hora na academia, correr, não precisa estar numa academia, mas fazer um exercício, esteja onde estiver, o que for possível, mas, momento de pausa também, de contemplação, né, de, de estar com pessoas que, que te nutrem, né, que te, que te faz bem, né, é, procurar ter conversas mais, mais saudáveis também, né, a gente tem tantas, tantas informações, né, acesso com muita facilidade a tantas informações, buscar então aquelas que de fato trazem um pouco de, de calor ao coração, assim, né, então, é, praticar algum hobby, estar com a família, e aqui, imagino eu, que estamos falando com pessoas, para pessoas que, é, dividem suas casas, né, com, com outras, com outras pessoas, né, com outros membros, ou, ou então estão sozinhas, assim, acho que um grande provocação, né, um grande convite a olhar o que que te faz bem, o que que te, o que te faz sentir vivo, assim, né, e acho que, incluir isso nessa agenda, que é importante, né. Com certeza. Karine, nosso tempo está chegando no final, queria agradecer aqui a sua participação, o teu tempo, aqui com a gente, tá, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rafael, prazer. O debate virtual vai ficando por aqui, lembrando que se você quiser rever este programa, ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar a sua TV no canal 10.2, no sinal digital, ou no canal 12 da NET. Nossa programação também está disponível através das redes sociais. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, o canal do povo. O que é 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 Obrigado.